O governador José Ivo Sartori assinou um memorando de entendimento com o banco Iwata Shinkin. A instituição financeira japonesa atua na forma de cooperativas regionais para auxiliar pequenas e médias empresas e a população local. A assinatura marcou o início de uma parceria para incentivar negócios entre empreendedores atendidos pelo banco e empresas gaúchas. Legenda Adriana Zanotto